Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à correção da prova da PM Minas Gerais do ano de 2018. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. E nessa correção, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar questões de estatística para a prova da PM Minas Gerais. Eu sei, de boa, eu sei que isso tudo parece muito bom para ser verdade. Parece muito bom para ser verdade. Aprender de uma forma rápida e simples e estatística. Pô, Marcão, tu tá de brincadeira. Mas se nós não estivéssemos vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos através do método MPP, nós também não acreditaríamos. E para mostrar para você que o método funciona, antes de iniciarmos a correção, olha esse caso de sucesso de um aluno nosso que faz parte, abre a mãozinha, que faz parte do grupo dos 5%. Pega a visão. Olha que depoimento maneiro. Olha o nosso combustível aí. Vamos lá, para cima deles. Professor Marcão e tio Renato. Cara, vocês são demais. Eu era ruim mesmo em matemática. Saí com aquela matemática do ensino médio, que a tia Teteca ensinou. E ainda achando que dava para prestar concurso. Já prestei 3 concursos da PM São Paulo. E sempre foi muito ruim em matemática. Minha média era 2 pontos de 12 ou até 3 de 12. Depois que eu conheci vocês, aprendi o método MPP, cara, nesta última prova tirei 8 de 12. As 4 questões que eu errei foram por falta de atenção. Pois vocês, pois com vocês, vi que é possível quebrar esse tabu de não ser em matemática. Obrigado por tudo, por esses 6 meses de aprendizado. Churras da posse estão convidados. Lucas Santos, aluno do grupo dos 5%. Marcão, que parada é essa? De grupo, de aluno dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Eu sempre falo isso nas aulas e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao nosso conteúdo pago. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Então analisa aí na sua casa. Se 95%, que é gratuito, já tem esse nível de qualidade, imagina os 5%. Imagina esse grupo seleto, o grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Realmente, o grupo dos 5% é uma coisa diferenciada. Resumindo a parada, a gente pega na tua mão e só solta no dia da posse, no dia da assinatura. Para você que quer ser policial, a gente só vai te soltar, cara, quando você estiver fardado. Legal? Quando você colocar a tua farda. Beleza? Então, essa é a ideia do grupo dos 5%. A gente vai corrigir a provinha aqui no talento. Vou te passar aqui as malandragens, né? Vou te passar aqui algumas dicas. A gente vai corrigir de boa. E, num dado momento da aula, eu vou mostrar para você a oportunidade. A oportunidade para você mudar a história da sua vida. Eu tenho certeza que com o nosso curso específico, né? Temos um curso específico. Com o nosso curso específico da PM Minas Gerais, cara, a história vai ser diferente. A história com a estatística vai ser diferente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. Né? Vamos tocar o barco. Vamos lá, para cima deles e vamos iniciar a nossa correção. Então, essa é a primeira questãozinha que a gente vai corrigir. Mas, antes de começar a correção, cara, para não ter gritaria, a gente vai trocar uma ideia. Beleza? A gente vai trocar uma ideia aqui sobre alguns conceitos iniciais. Conceitos iniciais da estatística. Beleza? Então, vamos lá. População. O que seria população? População é todo o universo a ser pesquisado. Cujos elementos, né? Possuem pelo menos uma característica em comum. Legal? Então, população... Resumindo a parada. População, ela está associada à totalidade. Tá? População. População. A palavrinha população, ela está associada à totalidade. Exemplo, né? Vou fazer uma pesquisa sobre a renda das pessoas, né? As pessoas, dos moradores do estado do Rio de Janeiro. Então, quem seria a minha população? Qual seria a minha população? Seria todos os moradores do estado do Rio de Janeiro. Então, população, ela está associada a quê? A totalidade. Legal? Só que, pensa comigo, né? Pô, fazer uma pesquisa com uma população, pô, vai gerar muito gasto para os institutos de pesquisa. Você concorda? Imagina, fazer uma pesquisa com toda a população do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, fazer um censo populacional, né? Com os moradores do estado do Rio de Janeiro. Pô, isso vai gerar muito gasto, tempo, né? Tem a questão da logística. Então, os institutos de pesquisa, eles preferem trabalhar com uma parte dessa população que tem alguma representatividade, né? A partir de técnicas de amostragem, pegamos uma parte dessa população com representatividade, onde, baseado nessa parte, eu posso inferir, eu posso tirar conclusões da minha população. E essa parte com representatividade é o que chamamos de amostra. Então, a amostra é uma parte da população com representatividade. Então, a partir de algumas técnicas, a gente pega um pedacinho dessa população, analisa e começa a inferir, começa a tirar conclusões da população. É assim que funciona. Geralmente, os institutos de pesquisa, eles trabalham o quê? Com a amostra. Legal? Agora, vamos lá. População, amostra, agora vamos para variável quantitativa. O que seria uma variável quantitativa? Variável quantitativa, ela é expressa por um valor numérico. É quando a resposta, melhor dizendo, é um número. Quando a resposta é um valor numérico. Vamos lá. A altura de uma pessoa. A altura é uma variável quantitativa. Por quê? A resposta é um valor numérico. Por quê? Qual é a sua altura? O que a pessoa vai dizer? 1,50 m, 1,55 m, 1,70 m. Então, se a resposta for um número, a variável é quantitativa. O peso de uma pessoa, 85, 86, 90. Agora, se eu pergunto, qual o seu sexo? A resposta não é um número. A pessoa vai falar masculino ou feminino. A resposta não é um número. Então, não é uma variável quantitativa. É uma variável qualitativa. Então, quando a resposta for uma palavra, a variável não é quantitativa. A variável é qualitativa. Ah, Marcão, toda regra tem sua exceção. Tem alguma exceção para isso? Para eu tirar uma onda na hora da prova? Sim, tem uma exceção. Qual seria a exceção? Por exemplo, o CEP. O CEP. O CEP é um valor numérico. Por exemplo, 21, 551, 200. O CEP é um valor numérico. A resposta é um valor numérico. Só que o CEP ele não é uma variável quantitativa. Por quê? Porque o CEP ele não foi obtido nem por uma, né? Ele não foi obtido nem por uma contagem e ele também não foi obtido por uma medição. O CEP ele é um atributo de uma rua. Se ele é um atributo, ele é uma variável qualitativa. Então tem que ficar ligado nisso, né? O CEP o número da carteira de identidade já é o atributo de uma pessoa. O CPF. Então, se o valor numérico, resumindo, não for obtido nem por uma contagem e nem por uma medição esse valor numérico não será uma variável quantitativa, tá? Então, para ser variável quantitativa ele tem que ser obtido por uma contagem ou por uma medição. Se ele for obtido, né? Se esse valor numérico não for obtido nem por uma contagem nem por uma medição ele não é uma variável quantitativa. Ficou claro? Vamos lá. Para a gente ganhar o 10. As variáveis quantitativas elas podem ser discretas Estou te dando uma mini aula, tá? Ou contínuas. As variáveis quantitativas elas podem ser discretas ou contínuas. Quando é que a variável quantitativa é discreta? Quando ela é obtida através de uma contagem. Quando é que ela é contínua? Quando ela é obtida a partir de uma medição. Acabou. Número de filhos? Pô, é uma contagem. Então, é uma variável quantitativa discreta. Número de cadeiras de uma escola. É uma variável discreta. É uma variável discreta. Quantitativa discreta porque ela é obtida a partir de uma contagem. Agora, o peso de uma pessoa já é uma variável contínua. Por quê? Ela é obtida através de uma medição. O cara vai ter que subir lá na balança. A altura de uma pessoa vai ter que medir. Vai ter que pegar a trena e medir. Então, é obtida a partir de uma medição. Então, é uma variável contínua. Então, família, resumindo a parada, trocamos uma ideia federal aqui. Deixa eu ver se curtou. Não. Agora sim, vamos detonar a primeira questão. Agora sim, você já sabe e você já pode me ajudar aqui nessa primeira questãozinha que foi a questão 29 da prova. Tá? Vamos lá. O gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de água consumida por cada um deles no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nestas informações relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí todo mundo está vendo aqui as colunas. Aí vamos lá. Marque a alternativa que contém a sequência correta de respostas na ordem de cima para baixo. Então vamos lá. Já trocamos uma ideia e agora ficou fácil. Vamos lá. Número 1. Quantidade Número 1. Número 1. Quantidade total de funcionários. Quantidade total de funcionários. Totalidade. A palavra totalidade está vinculada à população. O que é a população? É o todo universo a ser pesquisado. Então quando falo quantidade total de funcionários da empresa é a totalidade é o meu universo pois se é o meu universo é a minha população. Então o número 1 só pode ser a população. Ele está falando ali da população. População totalidade quantidade total de funcionários só pode ser população. Beleza. Agora vamos lá. Consumo de litros de água por funcionário. Olha o que ele falou aqui. O objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante ou turnos de trabalho. Então esse é o nosso objeto de estudo. Analisar ali o consumo de água. Beleza. Aí ele fala que selecionou 50 funcionários e foi mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Então essa quantidade de água ela foi medida. Eu sei que a quantidade de água é uma variável qualitativa porque a resposta é um número. Quantidade de água do funcionário tal ele bebeu um litro e meio o outro dois litros o outro meio litro ou seja a resposta é um número. Só que beleza. Agora esse valor ele foi obtido através de uma contagem ou através de uma medição? Ou através de uma medição. Ele falou ali que foi mensurado então foi através de uma medição. Então se esse consumo foi tirado ali através de uma medição ele foi gerado por uma medição é uma variável contínua. Então o dois vai ficar aqui em cima. O consumo de litros de água por funcionário é uma variável contínua porque foi mensurado foi tirado a partir de uma medição. Tudo que eu troquei ideia com vocês está acontecendo aqui na questão. Vamos lá uma questãozinha teórica. 50 funcionários foram selecionados aleatoriamente ou seja a população a totalidade de funcionários na empresa a empresa tinha ali 150 funcionários só que ele não fez a pesquisa com todo mundo ele tirou uma parte dessa população então a parte da população é o que nós chamamos de amostra quando ele pega uma parte da população para fazer a pesquisa é o que nós chamamos de amostra então 50 funcionários é uma parte se é uma parte só pode ser uma amostra então o número 3 com certeza é uma amostra e o que sobrou para o número 4 é a amostragem técnica utilizada para a seleção da amostra no caso aí é a amostragem então colocando aqui na ordem seria 2 3 4 e 1 2 3 4 e 1 só pode ser a letra D marca o V da vitória e vai ser feliz tudo lindo detonamos aí a primeira questãozinha legal vamos olhar aqui a palavra e vamos que vamos eu quero que pelo menos você entenda o que eu estou falando tem aluno que às vezes aluno mal criado pô professor demorou o maior tempão para fazer a prova claro eu estou te explicando poderia chegar aqui sair fazendo como uns aí fazem e você não entender nada pô legal o cara sabe pra caramba eu não quero não estou preocupado comigo estou preocupado com você que você entenda aqui pelo menos o que eu estou falando por isso que a gente vai sempre no passo a passo legal vamos lá próxima questão seria número 30 na prova então vamos lá nossa próxima questãozinha aí analise a tabela de distribuição de frequência abaixo aí todo mundo está vendo aí né tabela anos de serviço na PM dos militares do batalhão 185 de dezembro de 2017 sabe-se que F é a frequência absoluta FAC é a frequência absoluta acumulada FR é a frequência relativa percentual e FRAC é a frequência relativa acumulada considerando as informações da tabela é correto afirmar que os valores A B C e D são respectivamente cara qual é o bizu aqui para matar essa questão nós vamos utilizar a técnica da diagonal para acumular basta somar na diagonal vamos somar os valores na diagonal então tabelinha de distribuição de frequências qual é o bizu vamos utilizar a técnica a técnica da diagonal para acumular basta somarmos na diagonal cria-se manta para acumular basta somar na diagonal então para matar essa questão a gente só vai usar isso aqui tudo isso nós explicamos lá no nosso curso pode acompanhar as soluções da internet o cara vai botar fórmula vai fazer um monte de coisa cara para acumular é só somar na diagonal olha só método MPP olha como o método MPP é diferenciado por isso que a gente fala que o método ele é para todos vou usar vou usar a técnica da diagonal a primeira frequência absoluta é igual a primeira acumulada absoluta tá a primeira absoluta é igual a primeira acumulada absoluta então o A ele vale quanto? 41 vou colocar aqui o A ele vale quanto? 41 por quê? a primeira absoluta simples é igual a primeira absoluta acumulada elas são iguais então o A ele vale 41 agora para acumular basta somar na diagonal olha quem vai ser o B eu vou acumular somando na diagonal quem vai ser o B vai ser 41 mais 48 quanto é que dá 41 mais 48 vai dar 89 então eu já sei que o B vale 89 para acumular basta somarmos o quê? na diagonal então o B vale 89 aí vai seguindo a lógica só para tirar a prova real que é exatamente o que eu estou falando 89 mais 61 89 mais 61 vai dar 150 então quando você soma na diagonal você vai achar o valor da acumulada ó 150 mais 31 vai dar 181 181 mais 19 vai dar 200 então basta somarmos na diagonal só isso aí eu vou fazer a mesma coisa aqui na relativa tem a frequência relativa e tem a frequência relativa acumulada aí eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui ó 20 e 50 mais 24 vai dar 44 não é isso? aí qual é a lógica aqui ó como é que eu cheguei nesse 75 44 mais C é igual a 75 44 e 50 mais C para acumular tem que somar somar na diagonal 44 e 50 mais C tem que ser igual a 75 aí ficou fácil C vai ser igual a 75 menos 44 e 50 quanto é que dá 75 menos 40 e 4 e 50 deixa eu fazer aqui a continha vamos lá 75 menos 44 e 50 vai dar 30 e 50 então o C o C vale 30 e 50 ou seja 30,5 agora ficou fácil de encontrar o D o C vale 30 o C vale 30 30,5 agora quem é o D ó para acumular tem que somar somar na diagonal o D vai ser 75 vai ser 75 mais 15 e 50 75 mais 15 e 50 vai dar 90 90 e 50 que é a mesma coisa que 90 vírgula 5 acabou já tem o valor do A já tem o valor do B do C e do D só com a técnica da diagonal quer acumular soma na diagonal já cria o banco quer acumular soma na diagonal olhando aqui as opções com certeza o nosso gabarito é a letra A A D aprovado na PM Minas Gerais então é isso aí família esse é o método MPP é o método que vai te aprovar vamos lá próxima questão questãozinha de gráficos olha aí um probleminha uma questãozinha sobre gráficos o batalhão 150 é responsável pelas companhias 301 302 303 e 304 nesse batalhão no ano de 17 2017 todas as companhias obtiveram redução percentual nos crimes em relação a 2016 com base nas informações contidas abaixo no gráfico marque a alternativa correta realmente de 16 para 17 houve uma redução companhia 301 qual foi a redução em valor absoluto de 102 passou para quanto para 99 então teve uma redução aqui de 3 casos né como é que eu vou achar isso em porcentagem é muito fácil não precisa fazer regras de 3 tá o que você vai fazer para achar o valor em porcentagem você vai pegar a redução vai dividir pelo valor inicial que nesse caso é o valor de 2016 que é 102 e vai multiplicar por 100 tá vai pegar o valor da redução vai dividir pelo valor inicial e vai multiplicar por 100 precisa ficar montando regras de 3 tá precisa ficar se estressando com isso não esse é o método MPP é o método que vai te aprovar você não está acreditando né estou te dando o poder e você não sabia dessa então pega a visão fazendo aqui a continha vai ficar 3 vezes 100 vai dar 300 então vai ficar 300 dividido por 102 por cento não divide tá provinha da PM Minas Gerais não divide se o valor não é exato cara não divide deixa quieto 300 dividido por 102 não é uma conta exata então deixa quieto tá então esse seria o valor percentual da companhia 301 agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio só que a companhia 302 tá vamos agora para a companhia 302 de 100 passou para 95 teve uma redução? teve teve uma redução aí de 5 casos só que esse é o valor absoluto eu quero isso em porcentagem então para achar em porcentagem suave você vai pegar a redução que é 5 vai dividir pelo valor inicial que é 100 e vai multiplicar por 100 sempre vou passar o facão aqui aqui já vai dar exato pô pô a resposta seria o que? 5% tá Marcão? eu multipliquei e depois dividi por 100 vai dar a mesma coisa 500 dividido por 100 vai dar 5 então quando a conta é exata faz a pontinha quando a conta não é exata deixa quieto que é o caso da companhia 301 vamos lá remanda aqui com os cálculos companhia 303 eu tô no talento tô indo aqui no talento 80 passou para 60 então reduziu teve uma redução aí de 20 casos né? uma redução de 20 casos em porcentagem pega o valor da redução divide pelo valor inicial que é 80 e multiplica por 100 fazendo essa continha você tem um resultado em porcentagem ó vou passar o facão aqui no zero ou organizando a bagunça 2 vezes 100 aí eu vou ter que multiplicar aqui vai dar 200 200 dividido por 8 vai dar 25 deixa eu ver se curtou não então a companhia 303 teve uma redução no número de crimes de 25% por fim a companhia 304 118 passou para 87 qual foi a redução? 118 menos 87 vai dar 31 então teve uma redução aqui em 31 casos então vou pegar o número de casos que é 31 a redução que é 31 vou dividir pelo valor inicial que é 118 e vou multiplicar por 100 né o que que eu vou fazer aqui? já senti que a conta não vai dar exato você já começa a sentir o cheirinho da maldade pô isso aí não vai dar exato essa conta não vai dar exato então qual é a jogada aqui? deixa quieto ó vai ser 13100 dividido por 118 por cento então deixa isso aí quietinho PM Minas Gerais é assim ele vai te dar algumas contas né esquisitas pra você perder tempo só que a gente não vai precisar desses resultados por quê? olha o que ele fala aqui na letra D olhando né passando aí dando uma pincelada aí nas alternativas você já percebe que a letra B é o nosso gabarito a letra B ele tá falando da companhia 303 ó e ele tá falando correto olha o que ele tá falando aqui ó a companhia 303 conseguiu reduzir os crimes em 25% certinho aqui ó então o gabarito é a letra B tá vendo não precisou dividir pra achar o valor da 301 e não precisou dividir pra achar o valor da 304 geralmente a alternativa correta é tranquila a gente não precisa mexer nessas contas tá isso aí é a visãozinha Thundercat ou além do alcance né a gente já analisou as provas e viu que a PM Minas Gerais segue esse caminho beleza então vamos lá chegou aquele momento da gente trocar uma ideia vamos lá de boa de boa vou te fazer uma pergunta agora de amigo de amigo pra amigo você quer acertar 80% ou mais das questões de estatística na prova da PM Minas Gerais se a sua resposta for sim eu tenho um recadinho pra você tá aqui ó o recadinho é esse aqui ó é o nosso curso específico para a PM Minas Gerais tá esse curso vai te levar pra um outro nível tá você vai aprender todos os macetes todos os meandros aí que cercam a prova de estatística da PM da PM São Paulo Amor e da PM Minas Gerais tá a gente já sabe como é que é a banca a gente faz o curso né já em cima do que a banca gosta de fazer na prova então a gente já faz um estudo direcionado tá então já vou te passar aqui o que nós oferecemos beleza a oportunidade tá aí agora é com você tá isso aqui é a correção é um pedacinho é um pedacinho é uma amostra do que você vai encontrar lá no nosso curso tá vamos lá olha como o nosso curso é diferente primeira coisa que a gente oferece ao aluno é um módulo de matemática básica tá por que que nós oferecemos esse módulo de matemática básica é pra você pagar aquela dívida que você tem com a tia teteca não tem como você aprender estatística para concursos sem a matemática básica sem ter uma base sólida não vai rolar por que? na provinha de estatística vai chegar um momento cálculo da variância cálculo da média que você vai trabalhar com números decimais divisão né com números decimais multiplicação com números decimais você pode cair numa fraçãozinha você pode cair numa equação de segundo grau então já pensando nisso para não ter gritaria na hora da prova na hora que você estiver resolvendo exercícios o exercício colocamos o módulo de matemática básica esse já é o diferencial esse já é o nosso diferencial fechou o módulo de matemática básica aí você está habilitado você já pode passar para o nosso módulo de estatística legal? terminou o módulo de matemática básica você vai passar para o módulo de estatística aí tem tudo que está lá no teu edital beleza? se parássemos aí já seria sensacional só que esse curso ele está com um bônus qual é o bônus? o dobro do tempo dobramos o prazo do seu curso o prazo do curso da APM em Minas Gerais era de seis meses só que agora você terá um ano de acesso é isso aí e esse bônus ele é incalculável você terá um ano de acesso para você estudar esse módulo para você estudar esse curso legal? Marcão quanto custa tudo isso? até anotei aqui se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos no curso seu curso sairia por 654 reais só que hoje hoje você está levando tudo isso por 12 de 1978 ou 197 reais a vista você pode parcelar no cartão beleza e no boleto só a vista não parcelamos no boleto boleto você só pode comprar a vista gostou do curso? se interessou? com certeza o Júnior vai estar colocando aí para vocês o link do curso ele já deve estar colocando aí no chat mas eu vou deixar aqui o telefone dele de contato 021-9702-99443 o nome do nosso colaborador é Júnior mando uma mensagem para ele eu quero a PM Minas Gerais que ele prontamente vai atendê-lo e vai te dar aí todas as explicações necessárias beleza? tranquilão? então é isso família agora é com você vamos lá continuando aqui porque tem mais uma questãozinha para a gente fechar a nossa correção tá? essa questãozinha sobre médias vamos lá o comandante da companhia de número 500 promoveu um torneio operacional de forma que os militares da companhia foram divididos em quatro equipes para realizarem três provas distintas no valor de dez pontos cada uma com os seguintes temas técnica policial militar abordagem a veículos e controle de distúrbios as provas teriam peso 3 2 e 1 respectivamente a tabela das notas aqui ó a tabela das notas das provas da gincana da companhia 500 por equipe e tema todo mundo tá vendo aí a tabela considere considerando a média ponderada de cada equipe marque a alternativa correta vamos lá como é que a gente vai encontrar a média ponderada vamos lá começando aqui pela equipe alfa média ponderada da equipe alfa como é que a gente acha a média ponderada o que que você vai fazer você vai pegar cada nota ó raciocínio pega a visão você vai pegar cada nota e vai multiplicar pelo seu respectivo peso tá cada nota e vai multiplicar pelo seu respectivo peso e depois você vai dividir pela soma dos pesos tá simples assim você vai multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso e depois vai dividir pela soma dos pesos então os pesos seriam esses daqui ó peso 3 pra técnica policial militar peso 2 pra abordagem a veículos e peso 1 para o controle de distúrbios então como ficaria aqui a média da equipe alfa vamos lá vou pegar cada nota e vou multiplicar pelo seu respectivo peso vou colocar até aqui o peso técnica policial militar é peso 3 abordagem peso 2 e controle peso 1 então o primeiro passo vou multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso então vai ficar aqui ó 9 vezes 3 mais 8 vezes 2 mais 8 vezes 1 9 vezes 3 8 vezes 2 mais 8 vezes 1 então multipliquei cada nota pelo seu respectivo peso agora eu vou dividir essa galera pela soma dos pesos 3 mais 2 mais 1 aí vamos lá 9 vezes 3 27 8 vezes 2 16 e 8 vezes 1 vai dar 8 somando aqui essa galera 27 mais 16 mais 8 isso daí vai dar 51 só que vai ficar 51 dividido por quanto por 6 3 mais 2 mais 1 vai dar 6 não divide deixa em forma de fração não se estressa com essa divisão no final vai dar tudo certo vai dar samba vamos lá média agora vamos calcular a média da equipe brava mesma coisa vou até arriscar aqui para não confundir o que eu vou fazer aqui fiz a média da equipe alfa agora eu vou fazer com a equipe brava então primeira coisa eu vou pegar cada nota e vou multiplicar pelo seu respectivo peso e vou somar bem mecânico cada nota vezes o respectivo peso vai ficar 8 vezes 3 mais 7,5 vezes 2 mais 7,5 dando o xabum na caneta deixa eu chegar até um pouquinho mais para trás para não cortar então média então média brava 8 vezes 3 mais 7,5 vezes 2 mais 7,5 vezes 1 então peguei cada nota e multipliquei pelo respectivo peso e somei essa galera agora o que eu vou fazer mede a soma mede a soma dividido pela quantidade agora eu vou dividir pela soma dos pesos 3 mais 2 mais 1 aí vamos lá 8 vezes 3 24 7,5 vezes 2 vai dar 15 e 7,5 vezes 1 vai dar 7,5 somando aí essa galera 24 mais 15 mais 7,5 vai dar 46,5 dividido por quanto? por 6 deixa eu dar até uma conferida aqui deixa eu dar uma conferida que eu posso ter somado errado ali 24 mais 15 mais 7,5 certinho 46,5 agora eu vou aplicar o mesmo raciocínio para as outras equipes ó média da equipe Charlie vou pegar cada nota e vou multiplicar pelo respectivo peso e vou somar então vai ficar ali 8,5 aí virou receitinha de padaria 8,5 vezes 3 mais 8 vezes 2 mais 8 vezes 1 isso dividido por 3 mais 2 mais 1 8,5 vezes 3 8,5 vezes 3 vai dar 25 8,5 8 vezes 2 vai dar 16 e 8 vezes 1 vai dar 8 aí qual é a jogada agora? eu vou somar essa galerinha somando essa galerinha vai dar 49,5 dividido por 6 deixa quieto deixa quieto por quê? porque no final vai dar samba não divide a conta não é exata não divide deixa quieto vamos lá e a última equipe que é a equipe delta mesma coisa vou multiplicar cada nota pelo seu respectivo peso 8 vezes 3 mais 9 vezes 2 mais 9 vezes 1 dividido por 3 mais 2 mais 1 deixa eu sair dali que cortou para a gente finalizar aí a nossa conta 8 vezes 3 24 9 vezes 2 18 e 9 vezes 1 vai dar 9 somando 24 mais 18 mais 9 vai dar 51 vai dar 51 sobre 6 aí como eu falei para você olhando aqui as médias de cada equipe o que está te chamando a atenção? antes de saber se é maior ou menor o que está te chamando a atenção aqui? é que a média da equipe alfa é igual a média da equipe delta e é justamente esse o nosso gabarito é justamente esse o nosso gabarito você dando uma olhadinha ali nas alternativas ele vai falar exatamente isso para você que a equipe delta está aqui na letra C obteve a mesma média ponderada que a equipe alfa então o gabarito aqui é a letra C deixou rascão da aprovação e essa deixa eu voltar aqui e essa foi a última questãozinha da nossa prova da PM Minas Gerais então família é isso aí espero de coração ter ajudado vocês nessa correção só que como eu falei isso aqui é uma amostra do que nós ensinamos para os alunos do grupo dos 5% para os nossos alunos que fazem um curso da PM Minas Gerais então se você quer dar o próximo passo se você quer realmente aprender estatística para passar no concurso para passar no concurso e conquistar a tão sonhada estabilidade financeira vem estudar conosco está aqui o telefone do Júnior com certeza ele colocou o link aí para vocês quem está assistindo o vídeo depois da estreia sempre colocamos o link o telefone também aqui na descrição do vídeo não perca tempo porque quanto mais tempo passa pior vai ficando matemática estatística matemática financeira é assim tem que tomar a decisão logo quanto mais tempo passar é pior e a única coisa que a gente não recupera na vida é o tempo beleza então família muito obrigado novamente deixe seu likezinho aí cara enche esse vídeo de comentários e lembre-se o seu maior inimigo é você mesmo insista persista e não desista matemática é o que? para passar valeu família um abraço